Bom dia, Lola. Bom dia, veado. Que ideia é essa de me chamar de veado? Desculpe, Chester. É que todos chamam você assim. Eu sei. É muito desagradável para mim. Por que você age como veado, Chester? Eu já falei que não sou veado. Não precisa ficar gritando. É que essas coisas me deixam muito irritado. Você precisa de um psiquiatra. Talvez ele descubra por que você é veado. Eu não sou veado, droga. Caramba! Você grita como um veado.